No nosso canal Programa da Tamiris, sempre procuramos fazer receitas deliciosas e de preferência saudáveis, né? Hoje muitas pessoas são intolerantes à glútea lactose, então hoje tem uma receita deliciosa pra vocês. Este bolo de milho, maravilhoso! Acesse o nosso link, dê o joinha, não esqueça de dar aquele joinha, inscreva-se, porque na hora que começar o Programa da Tamiris, o YouTube vai avisar vocês. No Facebook, aliás, o Facebook já manda um recadinho. Façam isso! Eu estou colocando quatro ovos inteiros. A receita pede duas xícaras e meia de açúcar, gente. Vocês acreditam? Estou colocando uma e cristal. Você pode colocar um outro tipo de açúcar também, viu? Eu vou colocar esse aqui, é o que eu tenho em casa. Bater bem. Agora, já está batido, nós vamos colocar... Eu não vou falar marca de óleo aqui, porque ele não me paga pra isso. A marca de óleo bom, se você tiver. Se não tiver, também usa aquele óleo que você tem em casa. Aqui, no caso, não iria óleo, iria margarina. Não vou pôr margarina. Agora, eu vou colocar esse aqui. Vou colocar o coco e vou mexer bem. Sabe por que eu gosto de colocar o coco nessas alturas, mais ou menos, da receita? Porque ele solta mais cheirinho ainda. Agora, nós vamos com uma xícara e meia de flocão. Uma xícara de farinha de arroz. A xícara que eu uso, aquela normal, a normal que você toma café de manhã, é a xícara de chá que falam, né? Então, já dá mais ou menos 150, 160 ml, mais ou menos. Vamos bater. Agora, vamos colocar uma colher bem cheia de fermento em pó. Só que aqui, se for pra gente bater, então o que que vai acontecer? Ai, uau, o fermento vai sair da cuba, né? Então, a gente faz isso aqui. Não dá um bolo grande, mas se você quiser fazer um bolo grande, você dobra a receita. Está bem cheirosinho, tanto por motivo do coco e o leite de coco. Agora, eu vou colocar na minha forma. Eu gosto de fazer bolo na forma redonda. Sabe aquela forma de estimação que você tem? Eu tenho a minha. Eu tenho várias formas, eu gosto muito dela. Já era pra ter aposentado ela, mas eu gosto muito. Bom, agora forno, 180 graus. Eu calculo mais ou menos que dê uns 35 a 40 minutos de forno, ok? Eu sempre falo que depende de forno para forno. O nosso forno aqui é um forno elétrico, né? Então, agora vai pro forno e eu mostro ele assadinho pra vocês. E cruzar os dedinhos que dê tudo certo, porque eu mudei muitas coisas nesse bolo, ok? Então, agora eu vou experimentar a minha famosa culinária. A culinária que eu transformei. Eu mudei toda ela. O bolo é meu, então eu vou pegar ele assim. Se você fizer assim, parece espuma. Ele está esfarelando, gente. O que eu quero falar pra você? Ó, o seguinte. A farinha de arroz, ela deixa mais farelenta, né? A receita. Mas o que que tem de importante? É que é saudável. Ficou super, super fofinho. Você está mostrando bem aqui, Roberval? Essa delícia. Ficou boa. Muito boa. Com o cafezinho, vai muito bem, né? Gente, aqui está a culinária pra vocês no dia de hoje. Olha, uma culinária 10. Top mesmo. Aproveite e faça em casa, para a família. Você que gosta de se cuidar um pouquinho, porque hoje muitas pessoas são intolerantes a glútea lactose, não é? Então, aproveite as nossas culinárias que nós passamos por aqui. E lembrando vocês, tudo que a gente faz, tanto as entrevistas de saúde, assuntos gerais, as nossas culinárias, estão tudo no YouTube. Procure lá. Programa da Tamiris. As receitas da Tamiris. E vocês vão encontrar tudo. Tudo. Dicas importantíssimas. Tudo pra você, feito com amor e com carinho.